Diretamente no fundão do Ipiranga São Paulo, Zona Sul Pânico Brutal Essa é a família Essa é a quadrilha Terno Maciel Beto Diadema Diego Soares DJ Cezinha Vai! Efeitos, rombo-boas Quero derrubar no crime Mas eu faço com a minha voz Te encher de autoestima Te manter instruído Do rap e militante Enfrento o inimigo Eu penso como a tente rebelar do insensivo Moderar por um pobre Falre de afufruito Não sou bobo da corcho pra agradar a realeza Chorar na emissora por aplaudir a audiência Aí eu choro para a voz Glorizo no rebrão Entre o amor e a minha vida Da devastação Regrigência no estado Fez o clima organizado Na cama e enfrenta a bebe Pra não ser assassinado Pois a tia na fila da caixa, PCB, Bolsa, Flamengo Imita pede, ouvir as mãos, mas não lhe dá uma vida digna Moleque dos fundiculados com a camisa manchada de candidato Sonho e tal no crime, nunca mais pisar na lama Eu quero punição, punistado pelas mortes Que acontecem nas quebradas, leste, oeste, sul e norte Virou um genocídio e descarte humano Amontoado do homebag e ser peneu Eu tô sem dono, sua mão de obra já não é mais necessária Sistema de descarta pra você morrer na bala Político brasileiro, só um propósito Poco na economia, tipo aquele plano tomo Atrão de caça mágica, tá de trânsito na televisão Assaltante de classe mesmo, mas não foi de direção Enquanto no Maranhão, a perita tá em calça Governadores, a perita assistindo o funeral Meu rap é fofa, gente, insulto o inimigo É um tapa na cara, balada no ouvido Eu não tô nem aí, se eu vou morrer por isso Eu misto a cabeça pra armar meu compromisso Meu rap é fofa, gente, insulto o inimigo Eu tô saindo do inferno pra matar o seu sorriso Eu não tô nem aí, se eu vou morrer por isso Eu não abaixo a cabeça, eu tô pressando o inimigo Eu tô chegando com força, violência verbal Na voz do excluído, contamina geral Perto de arreio, é pânico brutal Atilhada, perfeita, a sonora neutral O bem contra o mal, do início ao final De ponta a ponta, sou rap nacional Tem coisa eloquente, assaltante da mente Cheguei de repente com o pulo carente Quem não me conhece vai ouvir falar de mim Dando voz ao sofrer do palá Esca de quem fala por mim, já mentiu demais Chega nesse papo, derruba mais paz Escuta, mas não mata, analisa essa fala Se fosse a puneteira, o que será que ele achava? Genocida, inquirido, perintegral Se o país fosse justo, estaria em banho de sol Mas aqui é louco, se você tem dinheiro Ebrego bate a porta de um mensaleiro Eu tô de montão, tá sorrindo feliz A punição só existe pra quem nasce aqui Quem vive aqui, quem sofre aqui Quem luta aqui e quem morre aqui Assalto no plano, do forma, dando bilionário Trava zeta de sangue, caixão doado Meu rap é como a gente, insulta o inimigo É um tapa na cara, bolada no ouvido Eu não tô nem aí, se eu vou morrer por isso Eu misto a camisa pra honrar meu compromisso Meu rap é como a gente, insulta o inimigo Eu tô saindo do inferno pra matar o seu sorriso Eu não tô nem aí, se eu vou morrer por isso Eu não abaixo a cabeça com a pressão do inimigo Eu não abaixo a cabeça não Eu não abaixo a cabeça com a pressão do inimigo Mataram um alivado, mataram um amarilho E o pequeno da cor, nós vamos lá do Partido Cristo Usar o lenço branco não é pedir arrego Usar o lenço branco é pedir paz, justiça e respeito